E aí família, tudo verde? Bom, bom domingo aí pra vocês, né? Tô gravando esse vídeo aqui agora de manhã, não costumo gravar vídeo de domingo de manhã, mas apareceu informações do Palmeiras, a gente deixa tudo aqui pra atualizar vocês. A vitória foi boa ontem, as informações não são muito boas, mas eu queria vocês aqui até o final pra depois ler o comentário de vocês, o que vocês acharam também, belezinha? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece no mercado da bola. Gente, no aplicativo do OneFootball você pode acompanhar o resultado do jogo do seu clube do coração e também agora o OneFootball que está transmitindo o Campeonato Francês e a Bundesliga ao vivo e de graça. Então não percam mais tempo, baixe o aplicativo que eu vou deixar aqui na descrição, tem pra Android, tem pra iOS, belezinha? Então vai, já que você chegou até aqui, deixa muito like, por favor, assim o vídeo chega pra mais palmeiras, se inscreva aqui no canal também, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito. Ativa o sino de notificação também, como eu falei, estou aqui sempre atualizando vocês sobre o Palmeiras, não importa o horário, não importa o dia, belezinha? Temos dois assuntos pra falar aqui hoje, polêmica envolvendo o Felipe Melo, mais uma vez, e também aí sobre notícias ruins, né? Jogadores que podem estar desfalcando o Palmeiras, não sabemos se na Libertadores, se no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. São três jogadores que sentiram desconforto muscular. Então vamos começar falando pelos jogadores já. Patrick de Paula, Veiga e Verão. O Verão no primeiro tempo, não sei se vocês lembram, mas ele teve uma pancada ali na perna, né? Eu acredito que do Verão seja isso. Agora vamos analisar Patrick de Paula e do Veiga. Eles vão passar por exames ainda pra saber se vão desfalcar o Palmeiras, se não vão poder ficar à disposição do Abel. O Patrick de Paula já não iria jogar mesmo o próximo jogo, né? Ele está suspenso por cartões. Mas que ele esteja bem, porque logo vamos pegar o Grêmio, depois vem o Corinthians também. É que assim, gente, me deixa um pouco pensativa, com esse monte de lesões com jogadores novos, igual, né, Patrick de Paula, Verão. Então, por que que me deixa preocupada? Porque assim, se for verdade, se for constatada alguma lesão mesmo, o Palmeiras tem que analisar mais a fundo. Eu sei que nós estamos tendo uma maratona de jogos aí, de três em três dias. Eu sei que isso cansa, né? Só que não é pra sentir tanto, não é pra eles se lesionarem tanto assim. Gente, aqui hoje está impossível. Desculpa os barulhos, por favor. Tá? Foca aqui nas informações. Mas hoje está difícil aqui o negócio. Está difícil. É cachorro latindo, tem gente arrumando aqui o telhado. Então, tá uma bênção. Mas vamos que vamos. Foca aqui nas informações do Palmeiras. Porque assim, Verão mesmo voltou de lesão há pouco tempo. O Patrick já teve duas, né? Então assim, são jogadores novos. Se fosse o Willian sentindo sempre, tudo bem, Felipe Melo tem jogadores mais velhos, né? Mas eu acho que jogadores novos não era pra estar tanto, apesar de estarem sobrecarregados fisicamente, mas não era pra estarem se machucando tanto. Então temos que ficar em alerta aí, ver o que está acontecendo, se é preparo físico. Enfim, a gente já... E como eu vou reforçar para os empreendedores depois não me falarem, ai, Cássia, não está vendo que está tendo um jogo atrás do outro? Sim, eu sei disso e por isso que eu acho que é um dos motivos. Mas é o que eu falo, são jogadores novos, né? Que tem um bom preparo físico, gente. Pelo amor de Deus. Eles são mais fortes do que um... Tipo um Willian, que está aí, que já é mais experiente, que já é mais velho também, né? Então, assim, é a única preocupação. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês acham que eles podem já estar à disposição do Abel na terça. Espero que sim, né? Principalmente Verão, até porque estamos precisando de atacantes ali. Lógico, Verão provavelmente não seria titular, mas vai entrar no segundo tempo, dar um fôlego a mais. É o Veiga também, vem entrando bastante no segundo tempo, né? Vamos aguardar aí, eu atualizo vocês depois, se for grave a lesão ou for tudo bem, beleza? É o último assunto aqui, que é sobre a polêmica envolvendo o Felipe Melo. E o que aconteceu? Bom, inclusive isso eu vi ontem à noite, né? Todo mundo sabe que em maio ou abril, o Felipe Melo, ele fez uma... Ele deu uma entrevista no qual ele declara amor ao Boca Juniors, né? Ele é o clube do coração dele e tal, ele fala. Então, ele teve essa reportagem, eu lembro que na época gerou um pouquinho de polêmica. E o que acontece? O Olé do Brasil, todo mundo conhece esse site, né? Ele fez um impresso, assim, né? Falando sobre esse assunto e mandou pro Felipe Melo. Foi melhor, foi o Felipe Melo, recebeu em casa. Ele postou lá, tava até ele na capa, falando amor ao Boca, né? E postou no Instagram dele, pronto. A torcida do Palmeiras caiu matando em cima dele. E aí ele apagou o post, né? Esse post. E depois fez um outro dizendo que a reportagem era de maio, abril. Enfim, vamos lá. Deixa eu deixar a minha opinião sobre isso. Eu já passei muito pano pro Felipe Melo aqui. Gosto muito dele. Dentro de campo, indiscutivo. Eu já falei que eu sinto falta do Felipe Melo. Eu sou uma das pessoas que já defendeu o Felipe Melo aqui até quando eu não deveria ter defendido. Mas, lógico, já critiquei também quando eu precisava, porque a gente passa um pano às vezes, mas aqui eu sou mais crítica do que ficar passando pano. É difícil, a não ser que eu ache que o jogador não mereça a crítica naquele momento. Mas vamos lá, gente. Eu não acho que deveria ter sido o momento do Felipe Melo postar isso. O Instagram é dele, a vida é dele. Ele pode amar quem ele quiser. A gente sabe que ele não é torcedor do Palmeiras. Então, tipo assim, dane-se. Mas o Palmeiras pode pegar o Boca numa eventual final aí, numa possível final, se o Palmeiras passar do River, terça-feira. A torcida do Palmeiras detesta o Boca. Eu odeio o Boca. Eu falei isso várias e várias vezes, que eu até queria pegar o Boca justamente pra vingar 2018, 2000, 2001. Entendeu? Então, assim, a torcida do Palmeiras odeia. Pra mim é como se fosse o Corinthians, o Corinthians das Américas, né? Então, assim, eu detesto. E isso que ele faz acaba gerando polêmicas. E não dava passar pano nesse momento. Porque se fosse qualquer outro jogador do Palmeiras, qualquer um, a torcida ia cair matando em cima também. Ia falar, opa, nós podemos pegar o Boca. Deixa pra lá, deixa passar a final da Libertadores, né? Se caso o Palmeiras estiver... Aí pronto, aí ele posta, ó, ganhei, tal, tal. A gente já sabe, a gente já viu essa reportagem lá no começo do ano. Mas, assim, gente, são polêmicas desnecessárias. Porque isso já ganhou manchete da imprensa. Felipe Melo faz declaração. Amor ao Boca novamente, entendeu? Isso acaba gerando um ambiente conturbado. E a gente não quer isso porque a gente tá aí, né, no... Na véspera de uma... Libertadores. De um jogo importante de Libertadores. Então, assim, eu acho que menos pro Felipe Melo. Ele tem que se conscientizar que, às vezes, ele não pode falar tudo o que ele pensa, tudo o que ele quer, né? Às vezes ele tem que se privar um pouquinho justamente pelo momento que estamos vivendo. É a minha opinião. Se você pensa diferente, acha que não tem problema, que o que ele fez tudo bem... Tudo bem, gente. Eu acho que, assim, a gente pode falar aqui, ter opiniões diferentes. A gente pode... Vocês não precisam concordar 100% comigo. Mas eu acho que esse não era o momento pra ele ter postado isso. Tá? É a minha opinião. Deixo a opinião de vocês sobre esse assunto. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter assistido o vídeo aqui até o final. Qualquer informações de Palmeiras, eu volto pra atualizar e falar pra vocês aqui. Lembrando que hoje vai ter live, tá, gente? No canal, lá pra 7 horas, mais ou menos. Vai ter uns convidados aí bem legais. Então, eu conto com vocês aí pra essa live, às 7 da noite. Tamo junto. Um beijo, família. Até mais. E avante. Palestra. Já, galera. Obrigado.